Sabe aquele pão multigrãos que você adora comprar no supermercado? Hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer ele em casa, de um jeito fácil e ainda mais saboroso. Vamos recheá-lo com calabresa cebolada e queijo. Vou usar a mistura para pão multigrãos orquídea. Se você ainda não provou essa mistura, não sabe o que está perdendo. Aqui em casa, todo mundo ama! Em uma frigideira, com um fiozinho de azeite, doure levemente. Meia cebola pequena, um dente de alho e dois ramos de alecrim fresco, todos bem picadinhos. Retire do fogo, coloque em um recipiente e adicione. 500 ml de leite, 100 ml de azeite de oliva, metade da mistura de pão e 10 gramas de fermento biológico seco. Vá misturando e, enquanto isso, acrescente mais farinha. Sove bem a massa. Quanto mais você sovar, mais fofinho o seu pão irá ficar. Espere crescer por mais ou menos 2 horas. O tempo pode variar conforme a temperatura do dia. Enquanto a massa cresce, aproveitamos para dourar a calabresa e a cebola. Não esqueça de colocar um fiozinho de azeite. Doure bem e espere esfriar. Massa crescida. Divida em duas partes. Sove um pouco cada uma delas e abra em uma superfície enfarinhada. Coloque a calabresa cebolada, queijo muzzarela e orégano a gosto. Enrole tipo um rocambole. E coloque em formas de pão untadas. Deixe descansando até dobrar de tamanho. Chegou a hora de assar essa delícia. Leve ao forno já pré-aquecido em 200 graus, por aproximadamente 45 minutos ou até dourar. Retire do forno e pincele os pães ainda quentinhos com manteiga. Isso vai deixá-los com uma casquinha super macia e uma cor linda. Fazer pão só tem um segredo. Paciência. Você só precisa esperar ele crescer sem pular etapas, pro fermento agir corretamente. E vamos combinar um pão quentinho, feito em casa, alegre o dia de todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Um super beijo e capricha no pão! Tchau! 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 Tchau!